A partir desse ano, a UFSM aprovou a proporcionalidade de 50% de cotas para escolas públicas e no Estado, conforme a proporção, cotas raciais. Então, eu estou aqui para conversar com a Rafaela sobre a importância dessa aprovação e ela fez o vestibular, está fazendo o vestibular para o curso de fisioterapia. É a primeira vez que você está fazendo o vestibular? Não, é a segunda, que eu fiz o PS1. É certo. E o que você está achando das provas? Um pouco difícil, um pouquinho difícil. Os do PS2 e do PS3, foi um pouquinho difícil. É certo. E para ti, qual a importância dessa aprovação de 50% das cotas? Olha, eu não vejo tanta diferença assim, porque tanto para pessoas brancas como para pessoas negras é a mesma coisa. Eu não vou dizer que você é mais inteligente só por causa da sua cor. Então, para mim, não faz diferença isso. É bom que tenha, mas para mim não faz diferença. Tá certo. Então, muito obrigada. Uma boa sorte. Sem hora que eu consiga passar no vestibular. Muito obrigada. Tá certo. Então, aí você acompanha mais informações aqui no canal 15 da NET ou no nosso site, o fcm.br barra tvcampos. Eu sou Daniela Sangali, para a cobertura do vestibular da UFSM 2014. Música Música